E Tiago Fragoso, mês passado, seu contratar sufixo com a Globo se fechou. Fechou um ciclo lindo de 23 anos. A gente já recebeu aqui outros artistas que também externaram muitos sentimentos sobre a saída da Globo, como o próprio Andrezinho Marques, Lázaro Ramos, Ingrid e outros tantos colegas que estão indo para um novo modelo de negócio, como você, como eu, como já fomos. Mas a gente quer saber de você. E agora, o que é que te mais... Quais são os sentimentos que é que passa na sua cabeça? A gente quer ouvir um pouco a sua percepção. Então, você preparou para sair? Passa muita coisa. Sim, sim. Me preparei. Porque, na verdade, eles já estão avisando isso para a gente há alguns anos. O modelo é esse, né? Que o modelo ia mudar mesmo. E que até a informação que eles deram é que até 2025 ninguém mais seria contratado prazo longo. Então, a gente sabia que, aos poucos, isso ia acontecendo. Então, a gente conseguiu se preparar e se organizar lá em casa, com certeza. Acho que tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco de melancolia, porque você viveu naquele lugar durante 23 anos. Eu realmente considerava a minha casa, assim. Eu chegava naquele lugar, eu me sentia um pouco dono daquilo ali, sabe? Eu fiz muitas coisas que me deixaram muito feliz, que me realizaram. Novelas e personagens que marcaram legal. Muito engraçado. Quando eu fiz o post, né? Que eu estava me desligando da TV Globo. É um post lindo de agradecimento. É, e foi muito louco ver a reação das pessoas. Teve muito fã que mandou mensagem chorando. E as pessoas, a medo, eu falei, gente, calma, eu não vou abandonar a novela. Não é isso que está acontecendo. Mas, então, tem esse novo, tem essa coisa do que passou, tem uma ansiedade grande, né? Porque, na verdade, agora que eu vou ter... Ter esse contrato com a TV Globo foi um privilégio muito grande. Porque a gente sabe que isso é pra minoria, gente. A realidade do ator é estar na entre safra, estar entre um personagem e outro. Claro, claro. E só agora que eu vou realmente viver essa realidade. Então, tem um pouco de ansiedade, sim. Mas, acima de tudo, acho que tem muita animação, muita empolgação. Porque o que me parece é que agora eu vou ter mais liberdade pra poder escolher as coisas que eu quero fazer mesmo. E até produzir coisas... Exatamente. Criar e produzir coisas... Eu estou escrevendo, tem várias coisas que estão surgindo nesse sentido. E que eu acho que vai ser muito legal. Então, eu estou... É muita empolgação e animação pra ver... Como efetivamente essa nova fase vai se manifestar. E aí você...